E nós vamos continuar na presença do Senhor, irmão. Essa mesa, o banquete está aí, vamos continuar participando. Se coloquem de pé neste momento, vamos fazer oração aqui pelo nosso irmão, para que Deus continue falando aos nossos corações agora através da palavra do Senhor. Pai Celestial, aqui está teu servo, Jesus. Te pedimos que neste momento tu venha usá-lo poderosamente. Senhor, que não seja mais palavra e saída dos seus lábios, mas palavras ungidas direto do trono da tua graça. Fala conosco, Senhor. Continuamos sentados à mesa. Continuamos querendo nos alimentar. Continuamos, ó Deus, esperando, Pai, por ti. Deus, continua falando conosco nesta manhã. Esta é nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir em Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23, em Romanos. Amém. 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 Diz assim Todos pecaram E destituídos Estão na glória de Deus Podem sentar Irmãos O nosso Deus É um Deus Na qual Ele é um Deus de amor Ele é um Deus soberano Ele é um Deus santo E acima de tudo Ele também é um Deus justo Tudo Tudo Que envolve Deus o Criador Tem harmonia Tudo Nada impuro Nada Impuro Não tem exceção Nada Impuro Pode estar na presença Do Deus Todo-Poderoso Amém Nada Nós Nós somos pecadores Nós somos Herdeiros Ou seja Falando para o mundo Eles são herdeiros De algo Que foi deixado Lá no início Nós Que aceitamos Nosso Senhor Já não somos Esses herdeiros Mas A carne Ainda Luta contra o Espírito Nós somos pecadores Nós Irmãos Precisamos Avaliar Todos os dias Como sem exceção Cada ação Nossa Cada ação Nossa Porque Eu vejo muito Todos nós Vemos isso Acontecer Que nós Não temos O coração Bom Não temos Dentro da igreja Nós não temos O coração Bom Nós vemos Pessoas Que julgam Outras Nós vemos Pessoas Que se acham Melhor do que outras Nós vemos Pessoas Que deixam De fazer Parte De uma unidade Porque O coração Está maltratado Porque o coração É enganoso É o que a gente mais vê Irmãos Eu não estou falando Ele Ele Poderia ter destruído Toda a humanidade É fácil Para Deus Ele é o Deus Criador Ele traz Consigo Uma ira Sobre todos Aqueles Que pecam Se a gente Analisar Irmãos Um Furacão Um Uma Um tsunami Um 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 terremoto Isso São apenas Uma Fagulha Do poder De Deus Agora A ira De Deus A gente Não faz Ideia Porque a gente Não leva A sério A Deus Não diz Que leva A sério Porque não Leva Muitos De nós Pecamos Todos Os dias E quebramos O primeiro E o segundo Mandamento Muitos De nós Todos Os dias Quebramos O primeiro E o segundo Mandamento Se a gente Analisar Bem Muitos De nós Se dar Se dar Desculpa Ah Porque hoje Tem um sol Bom Eu vou A praia E não Vou Glorificar Deus Primeiro Você já Quebrou O primeiro E o segundo Mandamento Eu estou Numa luta Aonde Eu quero Que a Escritura Faça Seja Que eu Viva a Escritura Por exemplo Busque o Reino De Deus E sua Justiça E o Resto Lhe será Acrescentado Esta é uma Promessa De Deus Mas muito De nós Quebramos O primeiro E o segundo Mandamento De Deus Porque não Conseguimos Chegar Até o Ponto Máximo Disso Porque Deus Se ele Conhece Todos nós E nós Acreditamos Nisso Ele sabe Quem que ele Pode te enviar Para dar trabalho Ele sabe Como Que você Vai Viver sua Vida Sem necessitar De passar Por necessidade Financeira Porque ele É Deus Agora se você Se apega A algo Ah não Eu vou fazer Isso primeiro Porque senão Eu não vou ter Como fazer As coisas Para Deus Você está Colocando Deus Em segundo lugar É tão Minucioso Esse pensamento De como Agradar A Deus Que a gente Se a gente Olhar em volta De nós A gente vê Mas todo mundo Está fazendo O mesmo Todo mundo Está buscando A Deus Mas não está Fazendo Agradando A Deus Está agradando A si É na conveniência De cada um Nós Temos o coração Enganoso E é por isso Que a escritura Nos ensina A nos esvaziar É difícil É demais É demais Porque a gente Sempre vai chegar Numa linha Aonde a gente Parece Mas O coração Da gente É muito Enganoso A gente Não ama Deus Não Porque se Amasse Realmente De todo Coração Alma Força A gente Não estava Nem aí Se ia passar Por necessidade Nem aí Se estava Na rua Mas Esperasse Nele Até ele Abençoar Com o suficiente Porque nós Como coração Enganoso Pode ser Que aconteça Então por isso Essa reunião Aqui É de suma Importância Porque nós Devemos Estar Orando Um pelo Outro Para que nós Não caiamos Deus Deus Ele O todo Criador O Pai Celestial Ele Não Vive Com Pecado Não Vem dizer Que Paizinho É o meu Amiguinho Porque você Está quebrando A primeira E a segunda Quase todo Dia Trocando O Senhor Por algo Que vai te Beneficiar Eu analisei Muito esses pontos Para falar O que eu estou Falando aqui E eu vejo Isso acontecer Não é na minha Vida só não É na vida De muitos De quase todos Os que eu conheço Eu não estou Falando De uma Coisa De uma coisa Íntima Da vida Das pessoas Não, não, não Estou falando De coisas que a gente Vê Natural Porque se amasse A Deus mesmo E tivesse Realmente Temor a Deus Isso aqui Estava cheio Agora de manhã Mas Deus Ele é Tão misericordioso Em amor E em justiça Que ele Para não destruir Todos nós Porque não só Era todos nós Porque a própria Palavra diz Que a natureza Também Sofre Que a natureza Geme Teme Pelo dia Em que vai ser Lito Tudo isso Aqui Mas ele é Tão misericordioso Tão amoroso Com o coração Tão Dado A repróprio Resolveu Deixar tudo Tudo E vi Receber um corpo Humano Ser chamado De filho Unigênito Do pai Para que fosse Ele mesmo Preparado A tomar Do seu próprio Ira Olha só Jesus Foi a solução Ele Enviou Jesus Com o propósito De nós Para que nós Não fôssemos Destruídos Jesus viveu Sua vida Com esse propósito Não tinha outro Naquela Quinta Feira Irmãos Primeiro dia Da Páscoa Da qual É um feriado Que foi criado Por ele próprio Para ilustrar O que ia Acontecer Com ele Quando ele Tomasse a Forma Humana E naquele dia Após ter Ceado Com os Apóstolos Ele Deu Seus Últimos Retoques Como um ser humano Ainda Divino Ele Era o único Que poderia Beber Daquela Ira Nenhum Ser humano Poderia Nenhum Se Deus Derramar Uma gotinha Que for Da ira dele Sobre nós É como Uma descarga Elétrica Eu estou só Fazendo uma ilustração Que vai ser maior É como se fosse Uma descarga Elétrica De uma Hidrelétrica Toda Em cima De uma Tomar Sobre-se Toda a ira E a gente Vê isso Acontecer Quando ele Termina a ceia Que ele pede Os apóstolos Para seguir ele Até o Jardim Do Getsemane Ele se põe A orar Porque ele Já sabe Que chegou a hora E é naquele momento Ali Que ele Começa A se sentir Aterrorizado Aterrorizado A ponto de Pedir ao pai Que afaste Aquele cálice Dele Porque se ele Pediu Irmãos É porque ele Possivelmente No seu interior Possivelmente Não estava achando Que ele ia conseguir Porque o cálice Estava Transbordando Da ira E a gente Vê até o Exemplo Que lá Em Lucas 22 Lucas diz Que O Senhor Enviou Um anjo Para fortalecê-lo Em algumas escrituras Para comportá-lo Está em Lucas 22 43 Diz Após Um anjo Do céu Que o fortalecia Porque ele Não quer Posso imaginar Um anjo Fica firme Porque você Você vai conseguir E dali Ele começou A beber Um cálice Da ira De Deus E ele foi Levado Para os fariseus Os sacerdotes Daquele dia Julgaram ele Como um falso Profeta Bateram Na cara dele Cuspiram Nele Acordaram Pilatos Já era De noite E Pilatos Ouviu Eles Recebeu A Jesus Interrogou E viu Que não havia Nada E enviou Para Heróis E a noite Se passando E ele Sendo maltratado Tudo 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 Para que nós Não fôssemos Destruídos Tudo Para que nós Não fôssemos Destruídos Heróis Já havia Ouvido Dele Estava interessado Em conhecê-lo Mas chegando ali Jesus não disse Nada E Heróis Fez a chacota Dele Ainda mandou De volta Veteu Uma túnica Dele E mandou De volta Para Pilatos O sofrimento Ali já era Grande Porque Jesus Não dormia Apesar de ter Levado Muitas pancadas Já Dos fariseus Dos sacerdotes Possivelmente Com O rosto Deformado Já Porque eles Não batiam Com jeitinho Cuspido Ele já Estava cansado Voltando A Pilatos Pilatos Não teve Outra solução Porque os fariseus Colocaram ele Na parede Apesar de não Ter achado Nenhuma Nada Que o Condenasse Resolveu Dá-lhes Uma Esticotada E ali Jesus E aí E aí